Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês os produtinhos de cabelo que eu estou usando e que eu estou gostando muito e que eu acho que está fazendo diferença no meu cabelo Já tem um vídeo desse aqui no canal, mas eu vou dar um update do que eu estou usando agora e do que eu estou gostando bastante, que está dando um resultado super bom no meu cabelo Eu vou começar falando do que vocês já conhecem, que é esses dois produtinhos aqui da L'Oreal Euseve Aqui, eles são um combo maravilhoso, custa cerca de R$17,00 os dois, se eles tem que ter de ponta cabeça, detalhe Ele é indicado para cabelos lisos com escova e promete, ele promete reconstruir o fio promete um fio mais leve, mais suave, um fio mais brilhoso e mais protegido Então eu gostei dos dois, eu achei que deu um resultado muito bom no meu cabelo Meu cabelo ficou realmente super levinho, super soltinho Eu gostei muito e indico, meninas, se o cabelo que vocês tiverem ressecado e precisando de uma ajudinha Eu acho que esses dois aqui, ó, que é super baratinho, né gente? Vocês já sabem que a Jaciara aqui adora dar dicas super baratas aqui, ó, pra vocês R$17,00 o compro Tem quase um... já tem um mês que eu estou usando, né gente? Estou mostrando pra vocês aí em todos os vídeos E o outro produtinho que ele é pequenininho, gente Mas eu estou simplesmente apaixonada por esse... por essa ampola de semente de linho Semente de linho é indicado em tratamento de cabelos... é... pra quem tem cabelos tingidos e ressecados E ele é um ótimo reconstrutor de fibra capilar, né? Então eu estou amando, tá dando muito resultado no meu cabelo essa ampola Essa daqui, gente, eu me lembro que eu paguei... eu comprei, eu acho que foi 4 ampolinhas Eu paguei R$2,00 ou foi R$2,30, alguma coisa assim, 4 ampolas Eu uso na máscara de hidratação, na mistura, tá? Não pode misturar na máscara em si, você tem... na hora da mistura você coloca a ampola, tá legal? Mas você pode usar só a ampola também no cabelo, não tem problema algum, tá? E mais um produtinho, gente, não faz muito tempo que eu estou usando É esse Adobe Hair Therapy que eu estou amando, gente Que máscara maravilhosa é essa, hein? Estou apaixonada É pra reconstrução, pontas duplas, creme de tratamento Além do cheiro ser maravilhoso, que os produtos do Adobe são maravilhosos, o cheiro, né? Ela é super consistente, ó Ela é muito consistente, ela é muito, 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 muito boa mesmo Estou apaixonada, de fazer muito tempo que eu não usava o Adobe Mas eu acho que quando eu usei, não era desse jeito, sabe? Não me lembro de ser tão boa, assim, quanto... quanto é agora Eu estou apaixonada E esse daqui, gente, eu acho que foi R$13,14, não me lembro É R$350, eu acho que ela tá bem em conta, né? Tem um produto muito mais caro que esse, né, gente? Eu achei que, assim, de todas que eu testei, assim, eu testei a máscara da L'Oreal e o Seve Não deu resultado Se você deixar... Eu deixei meia hora no cabelo, gente, isso aqui Com o semente de linho E Bepantol e Glicerina Gente, que hidratação maravilhosa Eu vou mostrar pra vocês em breve, que eu preparei pra vocês Em breve eu mostro pra vocês Gente, mas é maravilhosa essa máscara Sério mesmo, ó Super recomendo Super, super Tá? Só pra lembrar que Ninguém me pagou por isso Ninguém me mandou isso É simplesmente a minha opinião O que eu gostar, gente Realmente eu vou falar pra vocês que eu gostei O que... Eita, Jussiara, hein? O que eu gostar, eu vou falar pra vocês que eu gostei O que funcionou no meu cabelo Eu vou falar que funcionou Ah, deixa eu só refrisar um negócio sobre o shampoo e condicionador, gente Uma coisa que eu mudei meu hábito de uso É sempre usar o shampoo e o condicionador da mesma linha, sabe? Isso vai dar um tratamento melhor pro teu cabelo Então eu só tô variando mesmo, sim, a máscara Mas o shampoo e o condicionador eu tô sempre usando E lembrando que é sempre importante você usar o condicionador logo após a máscara, ok? E agora passando pra parte de prevenção aí Eu comprei esse daqui pra testar É um creme de penteada adobe também Só que de óleo de argã, né? Porque o óleo de argã serve pra nutrir o cabelo Apesar que eu tô usando o azeite, tá, gente? Só pra frisar eu continuo usando o azeite, o vinagre no cabelo Eu não parei de usar Além desses produtos que eu tô usando aqui agora no cabelo Eu continuo usando as minhas receitinhas caseiras Fazendo as minhas hidratações caseiras, tá? E eu tô sentindo, sim, uma melhora muito grande no meu cabelo Então, gente, esse daqui eu comprei, eu usei Ele, mas não usei muito Esse daqui eu não usei muito E o meu cabelo não fica pesado Ele dá uma reduzida nos fris, né? E ele tem poder nutritivo por causa do argã, né? Ó, ele é um creme bem consistente também, né? Ó Ele é até consistente Eu gosto O cheiro dove é incrível, gente Amo, 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 amo Quanto cheiro, não tem o que questionar Ah, é claro Sempre tem alguém que não gosta Que não se dá bem com o cheiro ou com o produto Mas o produto é muito bom Funciona muito, muito bem a função dele Eu não sou muito adepta de usar o creme de pente Ah, porque eu acho que pesa no meu cabelo Mas eu tô usando esse e tô gostando, tá? Então fica a minha dica aí Outro produtinho que eu estou achando essencial E que... Ah, gente, esse daqui eu acho que eu paguei foi R$8, tá? Comprei no mercado No mercado, nem foi em perfumaria Acho que todos aqui eu comprei no mercado Menos a ampola, tá? E eu também achei no mercado este produtinho aqui Que é um defrizante, gente É um defrizante E protetor térmico, né? Ele promete um efeito liso Com fluido protetor, hidratação profunda E previne as pontas duplas E é o que eu mais quero, né? Tem queratina e semis de linho Que eu também amo, né, gente? O que disse? É um selante, né? Um defrizante que sela as cutículas Isso é muito bom E sim, eu estou gostando muito Ele mostra aqui, né? O antes e o depois do cabelo O antes e o depois, né? Do cabelo A fibra toda aberta E depois ela fechadinha Isso aqui, gente Tá sendo muito, muito bom pra mim Tá? Ele é muito levinho Ele tem um cheiro super gostoso Bem, bem agradável E, ó, ele é meio na textura Do Kelly Creme de Penteada Que eu mostrei pra você agora Da Dove, tá? Tem um cheirinho muito gostoso Um pouco cítrico, né? Eu acho É, meio cítrico, assim Tem cheirinho de salão Eu achei ele muito, muito bom Eu não conhecia essa marca Ami Hair E aí eu comprei pra testar No mercado também E eu paguei 5 reais Eu achei, assim, pela quantidade 240 ml de produtos Eu falei, ah, vale a pena levar pra testar, né? Porque o meu defrizante já tinha acabado O meu protetor térmico já tinha acabado, né? E aí tem dois em um, né? Defrizante Protetor térmico Achei maravilhoso E isso é muito importante Pra quem faz É... Quem faz escova Quem usa Babyliss Quem usa chapinha E quem tá com o cabelo danificado Tá? Isso aqui é muito importante E também é muito bom Se você for fazer uma queratinização Usá-lo Esses foram os meus produtinhos de hoje, né? É... O meu update aqui de Produtinhos pro cabelo Do que eu tô gostando pro cabelo Eu estou amando Eu não trouxe o olhinho de cabelo Porque continua sendo o mesmo Da Barro Minas Que está acabando Mas eu vou comprar outro pra testar É... Pós escova, pós chapinha, né? Então é o mesmo Eu não trouxe Por isso Eu quis mostrar pra vocês Esses produtinhos mesmo Que está sendo os meus queridinhos do momento Que eu estou apaixonada Agora em evidência É... Isso aqui, gente Ó... Isso aqui Esses três produtinhos aqui Vai salvar a tua vida, tá? Eles são super baratos E vai salvar a tua vida Tenho certeza Porque o combo dos três Está sendo maravilhoso Maravilhoso mesmo Vou falar pra vocês Que eu estou simplesmente amando Claro, eu quero comprar outras coisas Pra testar Porque só isso aqui Também não vai dar E eu não aguento ficar Usando muito tempo A mesma coisa, tá? Por mim eu usaria 12 Pro resto da minha vida Porque é super churoso Mas não é só o cheiro, né, gente? A gente tem que cuidar também Então é isso, meus amores Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Clica aí em gostei pra mim Se inscreve no canal Me segue aqui Em todas as minhas redes sociais, tá? Se você tiver algum produtinho aí Que você está olhando Que está no mercado E você gostaria De ter uma opinião sincera Sobre esse produto Deixa ele O nomezinho dele Aqui embaixo Nos comentários Que eu vou dar um jeito De adquirir o produto Testar E venho mostrar pra vocês Tá bom? Então é isso, meus amores Meu super beijo pra vocês Espero muito, muito, muito Que tenham gostado, tá? Se gostou Dê um gostei Compartilha Se inscreve no canal Beijo grande No coração de vocês Tchau E até a próxima Tchau